Oi gente, tudo bem? Meu nome é Melanie e hoje esse vídeo é só meu. Eu vou responder umas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram da minha mãe. Minha mãe tem Instagram, eu tenho Instagram, então segue a gente lá e eu vou começar a responder as perguntas. Então eu tenho duas plaquinhas, sim e não. E essas são minhas respostas. Vamos começar. Melanie, você acha que você vai ser uma youtuber? Sim. Melanie, você quer ir para o Brasil? Sim, queremos ir para o Brasil. Você vai fazer Smash the Cake no seu aniversário de um ano? Sim. Melanie, você gosta de brócolis? Você gostaria de chamar Carmina? Sim. Melanie, você gostaria de trocar a sua mamadeira por um osso de galinha? Não, claro que não, né? Melanie, você gosta de passear de carro? Não. Eu acho que você gosta. Você tem certeza que não? Melanie, você acha que a mamãe está grávida? Não. O Mickey, é seu desenho favorito? Não? Mas como assim? Você assiste ele e fica tão feliz. Melanie, você gosta dos seus irmãos cachorros? Não. Eles fazem muita bagunça, né? Você gosta da comida da mamãe? Você não gosta da minha comida, garota? Sua sem vergonha. Melanie, você quer ter irmãos? Não! Como assim? Como assim? Você quer ser filha única? Hã? Melanie, você está com vontade de abraçar as suas vovozinhas? Sim. Você acha que o papai deveria te dar uma amizade? Sim, mas é claro, não é mesmo? Você tem que fazer as suas compras. Melanie, você gostaria de ter uma casa? É. Só pra você? Não. Afinal, quem é que vai limpar a sua sujeira, não é mesmo? Precisa da mamãe do papai. Precisa da mamãe do papai. Melanie, você gostou do carro novo da mamãe? Como assim você não gostou do meu carro, baby? Mentira! Você está fazendo uma hora com a minha cara. A última pergunta, Melanie. Você gosta dos seus seguidores? Sim, você gosta dos seus seguidores. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por me assistir. Eu agora quero comer as minhas plaquinhas que minha mãe ficou arrancando a minha mão. Tchau! 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 É uma vez que você conhece, amor. É uma vez que você conhece. Tchau! 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 Ticiciciciciciciciciciac Ticicicicicicicicicic можно van apesar eaudience facilmente sois ela pronta Tchau, tchau.